Aí, eu quero falar uma coisa, 2010, artilheiro do Flamengo, foram nove gols, né? Aí chega o Ronaldinho Gaúcho, como é que foi assim pra tu? Porque tipo assim, pra mim como torcedor eu falava assim, caraca meu irmão, o Ronaldinho tá no Flamengo. E pra vocês ali no convívio de árvore? Não, foi surreal, porque quando ele chegou eu não estava, né? Porque eu lembro que a gente jogou, tinha um jogo dia 4 de dezembro, ia ter um sul-americano sub-20 pela seleção brasileira no começo de janeiro. Então assim, a gente se preparou todo dezembro pra jogar em janeiro. Eu lembro que eu joguei o último jogo brasileiro dia 3 e dia 4 eu tava na Teresópolis pra me apresentar pra fazer a pré-temporada com a equipe que teve Neymar. Ah, eu vou chegar lá depois, pra falar. Eu lembro que eu tava no sul-americano, no Uruguai, e apresenta o Ronaldinho Gaúcho. Agora eu sou o Mengão, não sei o que, na Gávea. Eu fui lá, pô. Você foi na Gávea lá? Quando eu conheço o Real, torcida aí embaixo e ele no palco. E eu lembro que foi assim hoje. Ele foi apresentado, eu lembro que eu assisti, lembro que ele até estrelou contra o Iguaçu, se não me lembro, no Carioca, assisti esse jogo também. E eu lembro que eu assisti tudo e falei, caraca, mano, tô com esse cara no FIFA, joga com esse cara no PES, mano, esse cara vai tá comigo no Flamengo e tal. Como é que vai ser? Como é que vou tá pra falar com ele? Ronaldo é uma pessoa sensacional, já é meu amigo, meu parceiro, gente boníssima. E ele tem uma coisa peculiar que, não é peculiar, não, acho que ele tem uma coisa que é diferente no meio do futebol. Ele tem educado, ele é um cara educado. Te deixa à vontade. É um cara educado. E educação é difícil hoje em dia pras pessoas terem educação, né? Pessoas têm... As pessoas, elas te tratam bem porque você tem uma coisa em troca. Difícilmente a gente vai contar uma pessoa que é educada contigo que se trata bem por você ser quem é. Que é dar respeito, né? Por você ser quem é. Tá difícil hoje, tá difícil. Tá virando extinção. Hoje é que tu dá bom dia pra outra pessoa. Nossa! Verdade. Estamos até um susto. Estamos até um susto. Aí, eles... Eu lembro que se fosse hoje, eu voltei do Sul Americano e tava treinando com o grupo já. E eu lembro que se fosse hoje, eu falei, pô, pai, vamos comigo lá, no treino lá, pô. O homem vai tá lá. Como é que eu vou falar com ele? Vamos junto. Aí, aproveita e conhece ele também. Vamos junto pra estar junto pra falar com ele lá. Eu lembro que a gente chegou lá pra falar com ele. Eu falei, eu vou falar com ele como? Chegar no vestiário. Como é que vai ser? Como é que vai ser o momento? E ele me deu uma aula, praticamente. Ele veio falar comigo, praticamente. Tinha acabado de ser campeão Sul Americano. Ele, pô, mano, assisti o seu jogo. Ele, pra mim. Eu não falei nem bom dia pra ele. Eu cheguei perto. Ele, mano, chega aí, chega aí. Ele, parabéns pelo jogo. Assiste seus jogos lá no Sul Americano. Pô. Seleção maravilhosa. Eu creio que os jogadores que estavam lá vão virar grandes na Europa e no futebol. Pô. Rebentou lá. Foi muito bem. Muito bom estar contigo aqui, trabalhar contigo. Eu creio que você vai nos ajudar bastante. Vai ser super legal. Eu falei, mano, isso é sério? Isso é verdade? Simplesidade. E, pô, fica a vontade aí. Sem vontade aí. É vontade aí que... Vou te ajudar aqui. Um prazer. Estou trabalhando. Eu te golei assim. Falei mentira, mano. Olha, eu já contei isso aqui. O que está acontecendo? Algumas vezes. Estou ao contrário. Eu fazia, era meu, né? Era pra ser meu, né? Aí, depois eu falei. Só pra complementar isso. Em 2006, o grupo que eu tocava foi contratado pra tocar dois dias no sítio dele. Acabou que a gente ficou 15. E, tipo assim, o empresário do grupo, na época, falou assim, ó. Vocês não vão ficar em cima do cara. Ninguém vai beber e tal e tal e tal. Cara, quando a gente chegou, ele veio com a bandeja, assim. Não, ele é surreal, surreal, surreal. Ele é surreal. Ele é surreal. Ele falou, ó, vocês são meus convidados. Quero que vocês fiquem à vontade. O que vocês querem beber? Cabe a bandeja na mão. Em 2006, ele tinha deixado de ir pra Copa das Confederações porque ele precisava descansar. Beleza. Aí, eu fui pros Estados Unidos. Morei quatro anos nos Estados Unidos. 2018, mais ou menos. Tinha uma boate lá. Eu já falei isso aqui outras vezes. Tem uma empresa de limusine que eu queria cadastrar lá e nunca conseguia cadastrar. Quando eu cheguei com o carro, ele tava saindo. Aí, ele olhou assim e falou, eu te conheço. Falei, pô, cara, fiquei no sítio e tal, tal. Cara, ficou uma roda, assim. E ele trocando ideia comigo. Quinze, vinte minutos e nada de ir embora. E depois que ele foi embora. Não, não. Esse amigo do Ronaldinho. Cadastra ele aí, cadastra ele aí. E foi muito bom pra mim. Mas, tipo assim, é um cara que é exatamente isso aí que tu tá falando. Ele nem sabe disso. Né? Nem, não sabe mesmo. Não sabe. Ô, Ronaldinho, quando você vier aqui no podcast, a gente conta pessoalmente. Não, ele é... Ele é... Eu posso falar? Ele é um cara... Suel. Fora da curva. Não, fora da curva, todos os aspectos. Não, fora da curva, futbolisticamente, a gente já sabe que ele é ídolo, que ele é tudo isso. Só que, como pessoa, acho que é mais ainda. Porque... Eu lembro, eu vim de lá, eu vim de lá, tinha, desculpa. Eles tinham acabado de parar uma guerra. Ele, o Ronaldo Fenômen, foram no tanque, eu não lembro. Ah, foi, foi no Haiti, talvez. Não sei, eu sei que a bala tava comendo e eles foram no tanque de guerra. Foi, foi, foi. Teve trégua só porque eles estavam lá. Aí eu cheguei em casa falando assim, meu irmão, o cara que parou uma guerra é numa humildade que, tipo assim, chega constrangendo. Não, pô, eu lembro que no Flamengo lá, ele constrange as pessoas, porque tinha no Flamengo lá os... Perninhas. Os pernas. Quem não sabe o que é perna, né? Os marrentos, que a gente usa no futebol, né? Você só sabe o que é perna. Os meia boca que se acham... Que se acham brabo, né? E era um maior... Tinha jogador mal educado no meu grupo, tinha um cara mal educado, um cara que não dava bom dia, não dava boa tarde. O cara é mal educado mesmo. E se constrangia com ele, porque ele era um cara super educado, dava bom dia, boa tarde, boa noite, queria saber se todo mundo tava bem, se tava feliz. O cara super... O cara... Não, ele dava a volta... Ah, foi o... Ah, foi o Márcio no Atlético, eu acho. É verdade. Ele dava a volta pra falar com a tia do almoço, sei lá. O cara super educado, então eu julgo que... O homem é brabo, bruxa é brabo. E hoje eu tô feliz porque ele é meu amigo, né? É um cara que me chama pelo meu nome. Pô, me trata bem, me quer junto com ele. É um cara que gosta da minha família, é um cara que me trata bem. Então, é uma coisa que é surreal.